E um lado adulto te ama E sabe bem porquê Mas é o meu lado adolescente Que está perdendo a mente Apaixonado por você E um lado adulto sabe Estamos todos condenados Mas foi meu lado adolescente Cisma de te dar presente No dia dos namorados Meu lado adulto quer calma Uma casa e um pé de meia Mas é o meu lado adolescente Que te grita loucamente Nas noites de lua cheia Meu lado adulto se fecha Com medo de mais pancadas Mas o meu lado adolescente Quer desesperadamente Namorar-te de mãos da Menino e cabelos brancos Um velho, uma homem em chama Um homem que te ama inteira Que quer te dar as estrelas E quer te levar pra cama 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 E quer te levar pra cama